Olá, meu nome é Caroline e eu vou apresentar o trabalho intitulado Transtorno de Personalidade Antissocial e Suas Implicações Jurídicas. Bom, o Transtorno de Personalidade Antissocial, ou TPA, ele costuma gerar bastante curiosidade nas pessoas e também é alvo de estudos tanto na área da psicologia quanto no direito. As principais características desse transtorno se referem a pouca empatia, ausência de culpa ou remorso, eles exibem características de frieza, também apresentam muita dificuldade de aprender com os seus erros. E por causa dessas características, esses sujeitos são mais propensos a cometer atos criminais, não quer dizer que seja determinante, porém é uma facilidade maior. E, além de ter essa facilidade para cometer os crimes, também existe uma maior facilidade deles reincidirem criminalmente, ou seja, voltar a cometer crimes uma vez que já tenham feito antes. E, de acordo com esse cenário, o presente estudo, ele selecionou como objetivo geral investigar e discutir a visão do transtorno de personalidade antissocial no contexto jurídico, ou seja, se esses sujeitos com esse transtorno são considerados imputáveis, que são pessoas que acreditam-se terem plena consciência dos seus atos quando estão cometendo um crime, ou seja, sabem que aquilo é ilegal, têm plena consciência das consequências, ou inimputáveis, que seria o total oposto, onde, no momento do crime, a pessoa não está no seu juiz perfeito, portanto, não tem a consciência de que está cometendo um crime. Ou também o semi-imputável, que seria o meio termo desses dois conceitos, onde a pessoa poderia ter a sua pena diminuída por causa do transtorno. A metodologia do trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória. Então, foram feitas pesquisas nos bancos de dados como PVS-PC, Google Acadêmica, Acadêmico Biblioteca Brasileira de Tese e Dissertações, e também em revista dos tribunais. E os dados, eles foram coletados e analisados de maneira qualitativa. Em relação aos resultados, encontrou-se que, no atual sistema jurídico brasileiro, as pessoas com transtorno de personalidade antissocial são consideradas imputáveis, ou seja, não existe alteração na consciência dessas pessoas quando elas estão cometendo crimes. Então, elas têm plena consciência das consequências do que estão fazendo. Portanto, elas vão para as prisões tradicionais tendo uma sentença como teria qualquer outra pessoa que cometesse um crime. Alguns autores destacam que é inútil qualquer tentativa de promover uma ressocialização de tratamento dessas pessoas, porque por elas possuírem ausência de remorso, ausência de culpa, e poderem ser extremamente manipuladoras, elas podem fingir que estão melhores, mas para receber algum benefício com isso, como, por exemplo, a redução da sua pena. Então, muitos acreditam que elas não devem voltar para o seio da sociedade em decorrência dos prejuízos que elas podem causar às pessoas, né? Porque elas não têm empatia, elas não costumam aprender com seus erros, então consideram que elas podem ser, representar um grande risco para a sociedade. Mas alguns autores já acreditam que, com um tratamento adequado, essas pessoas, elas podem ter, não a cura, mas a remissão dos sintomas. Então, elas poderiam se tornar futuramente, com o tratamento correto, aptas para conviver novamente em sociedade. Então, assim, nas considerações finais, pode ser discutido que existe divergência entre os autores acerca deste transtorno. que alguns acreditam que podem se beneficiar de algum tratamento, outros acreditam que não, porém, no sistema judiciário brasileiro, eles vão sofrer penalidades como qualquer outra pessoa. Acredita-se ainda que mais pesquisas precisam ser feitas para encontrar maneiras mais efetivas de lidar com os desafios relacionados ao transtorno de personalidade antissocial. E aí E aí E aí